Quando a Dilma reuniu os jornalistas, convocou um enfoque de vários, até sem citar nomes ali, mudou sobre a Copa do Mundo. E são pessoas que não só nos seus espaços, nos seus veículos, impunham editorialmente. Incidiram. Quando o Filipão fez isso agora, gente, foi surpreendente. Os caras que ele reuniu foram adeto, pessoas formadoras de opinião. Na sua maioria, todos estavam sendo críticos da seleção. Então, daqui a pouco, mudou. Mudou completamente. Começou a ser mais compreendido. A ausência de treinos já não era ausência de treinos, né? Era um momento que era preciso para desestressar. Mudou a cobertura. Então, é uma coisa que me incomodou também na cobertura, foi isso. Primeiro que o Filipão agiu mal, mas aí... Sim, mas... A frente do cargo de seleção, o cara não pode ter os meus amigos, né? É um cargo... Puxa vida, a seleção é de todos, né? Convido quem eu quero e tal, não pode, mas fez. Isso já tinha feito, né? Já tinha feito isso. E aí mudou o comportamento e isso me incomodou. Porque tem muita gente que gosta... Eu nunca esqueço, tem uma... Vazou um vídeo de uma reunião de conselheiros do Internacional antes de uma eleição e um conselheiro lá do Inter chega e diz assim... O cara pergunta sobre a imprensa. Não, não, a imprensa não te preocupa. A imprensa é barata para nós comprar. Era uma das frases que estava ali, né? Vazou depois. Então, esse negócio, sabe, eu não gosto. Ah, dá, vai lá, dá um sanduíche para os caras e fica tudo bem, sabe? Isso eu não gostei, né? Porque mudou o comportamento. Mudou o comportamento. E em relação à Copa, foi bom ter mudado naquele momento, porque eles estavam equivocados. Mas com relação ao time, eles estavam na linha certa. Falaram com o Filipão, se enganaram depois. Se enganaram. Foi iludido. Em relação à organização do evento, acho que tem um aspecto que se colocou como centro da discussão, o Brasil está preparado ou não. E isso o governo e os governos colocaram também, não foi só a imprensa. Então, é claro que o Brasil ia estar preparado. A FIFA realiza a Copa do Mundo em qualquer lugar. A gente precisaria de algumas obras, reformar estádios, aeroportos mais modernos. Mas teve muito, se exagerou muito essa questão de o Brasil estar ou não preparado. Por um lado, os governos dizendo que a Copa do Mundo era o pretexto para fazer as grandes obras. Do outro, a imprensa dizendo que nada ia dar certo. Quando veio a Copa do Mundo, foi o que o Nando falou. A Copa é um evento, principalmente, aconteceu no Brasil e os brasileiros receberam. E isso independe de imprensa e de governos, entendeu? Então, é claro que a Copa do Mundo ia ser um sucesso aqui no Brasil, como foi nesse sentido, assim, de ser uma festa popular. Esse é o discurso agora da Globo. Ele tem dito isso, o sucesso é o do povo brasileiro. Bom, eu tenho insegurança que eu fui, depois dessa polêmica toda... É como se fosse espontânea, assim, eu quero fazer isso. Depois dessa polêmica toda, eu fui olhar meus textos antes da Copa e eu, sinceramente, não quero fazer um discurso aqui, mas eu dizia mais ou menos o que eu estou dizendo agora. Eu acho que, assim, se colocou muito no centro do debate o Brasil estar ou não preparado. E é claro que o Brasil ia estar preparado, porque tem isso que a Sandra colocou, tem muito pessimismo em relação com o Brasil e eu concordo que a imprensa foi pessimista. Por outro lado, a Copa foi um sucesso, porque as coisas funcionaram como deviam funcionar, da parte dos governos, da parte da FIFA e porque os brasileiros receberam. Então, foi um grande evento. Isso é tudo privado também, né? Tudo foi privado. Funcionou e comprar os que têm problemas. A polícia, quer dizer assim, a polícia ao prender os caras, a máfia dos ingressos, teve padrão FIFA, porque foi a polícia brasileira que foi... Professor, a gente não exclui... Foi o melhor detalhe, porque foi... Eu lembro que o Geronval que falou do chute do traseiro que não precisava, né? E foi o chute do traseiro que o Brasil deu, não. Um dos grandes legados da Copa é o calor que o Brasil e os brasileiros, de uma certa forma, deram na FIFA. A FIFA foi bastante pressionada aqui no Brasil, por vários motivos, inclusive pela prisão. Mais atento que o calor, desbaratou essa quadrilha, que era a quarta Copa do mundo que eles estavam agindo. Não começou agora. Era a quarta Copa, agindo na Ásia, agindo na Alemanha, agindo na África e estavam agora agindo no Brasil. E já estavam prontos pro Catar. Já estavam prontos. Bom, a Rússia é próxima, né? A Rússia é próxima. A Catar, não sei ainda se não vai sair o Catar, né? Diante de tanta roubadeira, é capaz. Mas isso foi inteligente, foi... Teve um momento brasileiro, o cara foi preso, cinco minutos depois solto, né? Isso acontece com qualquer bandido no Brasil, não ia deixar de acontecer com a FIFA. Mas teve depois, de novo, a justiça lucidez de botar o cara na cadeia. Mas talvez... E só não abriram mais até agora, professora, porque... E a polícia reclamou isso. Olha, a FIFA não está colaborando com as investigações. É evidente. Pode atingir presidente. Jerome Valk, secretário-geral, pode chegar lá em cima. Eles não vão colaborar. Nunca. Mas talvez a gente precisasse de um outro programa, né? Porque, de novo, a questão volta pro jornalismo. Eu acho que a gente vive no jornalismo um momento também de muitos questionamentos do fazer, do nosso fazer jornalístico, que não é só jornalismo esportivo. E assim como as manifestações da Copa das Confederações nos surpreende, surpreende os jornalistas e as empresas de comunicação, também o comportamento da sociedade brasileira ao receber a Copa aqui também acabou sendo uma surpresa para as empresas e para os jornalistas. Então, são dois momentos assim... Desconhecimento. Desconhecimento do comportamento da própria sociedade brasileira. Mas que o Brasil ia receber bem, eu tinha a sua convicção. Não, todos assim... Eu me lembro que eu entrevistei o Dunga há uns dois anos sobre a Copa do Mundo, né? E essa era uma frase do Dunga, que o Dunga até usou essa expressão, até depois ele dizia que ele achava que ia ser a Copa do Povo, no sentido de que poderia dar errado na logística, poderia dar errado na organização e várias coisas. Mas que o Brasil ia receber muito bem a Copa do Mundo. Essa era a ideia que ele já tinha e eu achei... A ideia me pareceu bastante lógica pela chegada, porque o ambiente da troca de informações, chegando gente de todo mundo, isso contamina uma cidade, isso é bacana numa cidade. Mas aí tu vê assim, por exemplo, o Ronaldo, que é um ídolo para muitos de nós, vai dizer, por questões que são mais políticas, vai dizer que teria vergonha da Copa ser realizada no Brasil e disse isso... Um pouquinho antes. Um pouquinho, os minutos antes do jogo. Essa questão eleitoral, porque as pessoas ficaram mudando muito de posição e muito na corda bamba de como tratar o evento. Bem, os pessimistas foram derrotados, de alguma maneira os pessimistas foram derrotados, os catastrofistas, como diria o Chico Anísio no seu personagem, foram derrotados. Ah, tem assim para... Ou seja, venceu a gestão. Não, eu recebo uma ressalva assim, mas não, a Copa não, as obras nem todas ficaram prontas, isso aqui, ok, claro que tem coisa que vai ser feita, como ficaram obras lá na África que estão terminando ainda, natural, mas diante do quadro que tinha sido apresentado, por favor, apresentaram um quadro de tragédia, que nós íamos dar um vexame, o Brasil fez uma ótima Copa do Mundo. Mas não é só em relação a nós mesmos, né? Me parece assim que a aprovação da Copa se deu pelos estrangeiros primeiro. Sim, o quadro apresentado pela própria FIFA. A FIFA foi uma das que mais fez o terrorismo, a FIFA dizia a todo momento que estava preocupada, que não sabia se ia acontecer. A FIFA, a todo instante, botava em dúvida. Eu acho que esse discurso de fracassomaníaco foi derrotado. Agora, eu acho que a Copa também teve vários problemas que merecem continuar sendo discutidos, assim. Ela foi um sucesso, um bom evento. Sim, esse episódio não se encerra aqui. Foi um evento, mas eu acho que ela teve uma série de problemas. Eu posso, para citar um deles, e talvez debate para outro programa com especialistas na área, essa questão, por exemplo, da estratégia militar que ocorreu em vários estados, da polícia militar em vários estados, de bloquear manifestações, de impedir a circulação das pessoas, que meio que foi porque era a Copa do Mundo, mas isso aí vai ficar como jurisprudência, digamos para frente. Não, é porque tinha tido manifestações que haviam quebrado, agredindo pessoas. Bom, ao mesmo tempo, na final da Copa do Mundo, moradores no Rio de Janeiro não puderam acessar a sua rua onde moravam, por exemplo. Então, aconteceu uma série de problemas. Esse é um dos problemas. Estádios na região norte do país, é um problema que pode dar certo lá, o futebol pode se envolver, mas é uma questão... Ou seja, esse é um resquício do mesmo argumento que vinha antecedendo. Ele volta agora... É uma questão, o estádio vai estar lá em Manaus, é uma questão sem discutir. Mas esses são os argumentos usados para que provocou toda essa posição pessimista em relação... Bom, nós tivemos jogos ontem, pela Série B, em Natal, onde mais? Em Manaus, em Pernambuco. Houve uma matéria hoje, não sei de qual veículo, que 80% dos estádios vazios... É, eu peguei os números hoje por curiosidade. Em Pernambuco era 4.900, o outro 5.800 e o que tinha mais gente era 6.000 e alguma coisa. Tudo estádio com capacidade de até 50 mil pessoas. Esse número, você não mantém durante seis meses, é prejuízo não acerto. Eles vão ter que buscar, e não será no futebol, uma outra alternativa. E aí, meu, tem que sair, tem que viajar, tem que ver o que o Soccer City fez na África. Não gosta de futebol na África e o Soccer City é um estádio rentável, não com futebol. Não é futebol, os gauchões estaduais ou o nacional com 10 mil que vão sustentar... O campeonato amazonense não vai sustentar a arena lá do... Mas eu queria fazer uma pergunta para nós encerrar. E o futebol? Porque eu não sou especialista, vocês são especialistas. É explicável essa derrota nessa dimensão? Para a gente, encerrando e já nos encaminhando, é explicável? Eu sugiro que a professora ursa a partir dessa Copa, para nós entendermos. Para a gente entender. Porque nunca tinha acontecido na história de nós tomar sete de alguém. Não em Copa do Mundo, em amistosos, em qualquer coisa. O Brasil tomou 6 a 0 do Uruguai, isso é nos anos 20, era o nono jogo da nossa seleção, nós estávamos montando a seleção. Não tinha futebol profissional no Brasil ainda, é de 32 ou 33, futebol profissional. Aí não tem jornalismo bom que consiga prever isso. Não tem bola de cristal. A sete, eu te confesso que eu nunca tinha, não saberia como explicar agora. O Brasil, uma coisa que eu posso garantir, o Brasil, com a pior safra que queiram dizer, olha, o grupo é muito ruim, como disse o Parreira, que a safra era ruim, tirou o dele e disse que a safra era ruim. Por pior que seja a safra, tu monta um sistema tático, como a Argélia montou e encarou os alemães, tu não toma sete de jeito nenhum. Tu perde 1 a 0 dignamente, tu vai para 0 a 0, tu enfrenta. O Brasil não soube fazer isso. O Brasil perder para a Alemanha era aceitável, perder de 7 a 1 é para arrasar a quarteirão, é sinal que muita coisa precisa ser feita. Goleada, que não estava previsto e goleada desse jeito, que é uma tragédia. Tu tem uma sucessão... Eu acho que ela não tinha como ser prevista, mas ao mesmo tempo ela tem que provocar alguma mudança. Não é possível ter perdido. Tem que aprender a jogar contra um adversário. Primeiro reconhecer que o adversário é mais forte, o Brasil nunca reconhece. E aí tu montar uma estratégia para jogar contra um adversário mais forte. Como o Inter com a Bel fez lá contra o Barcelona, como o Tite com o Corinthians fez contra o Chelsea. Como a Argentina fez na final. Nós temos ainda... Tem que ter que ser os que tinham vencido, sim. Nós temos ainda 4 anos para aprender com essa experiência, experiência no futebol. A menos que a Copa América. A Copa América. Temos a nossa... Ainda que vem o Chile. E esperamos nos classificar para a Copa da Rússia. Isso, que é importantíssimo. Bem, o Mídia e Debate de hoje fica por aqui. Agradeço a presença do jornalista Nando Gross, chefe do Departamento de Jornalismo Esportivo da Rádio Guaíba e Correio do Povo. Da professora Sandra de Deus, coordenadora do curso de Jornalismo Esportivo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E do jornalista Daniel Cassol, editor do site impedimento.org. Até a semana que vem. Legenda Adriana Zanotto